Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Igor do Canal do Solê e estamos aqui no grupo Miquelim da cidade de Botucatu para apresentar para vocês o Toyota Hilux, a versão SRV 3.0 4x4 2014. Olha a integridade desse carro na cor preta, começando pela sua frente, farol com único projetor com um repetidor de seta integrado ao farol, detalhe da sua grade, a moldura todo engromado, o robo da Toyota ao centro, captação de ar para o intercooler, é um carro turbinado, turbo diesel 3.0. Esse carro consta com um motor 3.0 turbo diesel, de alimentação e injeção direta, 4 cilindros e linha, comando de válvula duplo no cabeçote, acionamento do comando, correia dentada. Esse carro entrega um belíssimo motor 3.0 de potência de 171 cv, um torque de 35 kgfm, seu zero a 111,8 segundos e atinge uma velocidade final de 180 km por hora. Vamos ver a sua roda de liga leve, diário 17, perfil 265-65. Freia disco na dianteira, tambor na traseira, suspensão independente, braço sobreposto na dianteira, eixo rígido na traseira, com feixe de mola. Olha aí, a integridade desse carro está impecável, pessoal. Carro 2014, sensacional, na cor preta, está muito bonito esse carro. Rilux, vários elementos em cromado, 3.0, tração integral, 4x4, capa do retrovisor, todo cromado, com indicador de seta presente, espelhos elétrico, maçaneta da cor do veículo, estribo para a entrada do veículo, 4x4. Vamos ver aqui a sua lanterna. Lanterna traseira já vem com câmera de ré, Toyota Hilux, a versão SRV. A ponteira teve colocada, foi colocada em aço inox, a ponteira, já não é original, mas deixou adaptado aí para o carro ficar mais bacana. Com sensor de estacionamento traseiro, para-choque traseiro, todo cromado. Olha aí, vários elementos marcantes no carro, suas lanternas. Já com capota marítima. Olha aí, caçamba, são mil litros de capacidade. Tanque de combustível, capacidade de 80 litros, já vem com desembaçador no vidro traseiro, antena de teto. Olha aí, que carro bacana, pessoal. Que caminhonete, Toyota é Toyota. Detalhe, todo macio na porta, em couro, na cor cinza, cromado, comando dos vidros, maçaneta cromado, parafuso aparente, nessa versão, porta-copo com porta-objeto, saída do alto-falante, banco, seu revestimento todo em couro, teto na cor clara, alça de segurança para a entrada ao veículo, luz de cortesia para os ocupantes do banco traseiro. São 3,8 de entre-eixo. Eu tenho 1,80m e vou estar entrando dentro da caminhonete. Olha aí o conforto que me traz a bordo da caminhonete. Porta-revista dos dois lados. Olha aí, vou bem confortável, terceiro ocupante também, numa viagem. Aqui, você tem acesso a dois porta-copo, para quem vai atrás, praticamente quase plano. Olha aí, a interna, toda em cinza, seu revestimento dos bancos, em couro, bem agradável o ambiente, pessoal. E essa visão que eu tenho lá da frente da caminhonete Hilux, a versão SRX. Vamos lá na frente conhecer a nave. Travamento em couro, apoio de braço em plástico, comando dos vidros elétricos, travamento das portas, travamento dos vidros elétricos, maçaneta cromado, com porta-copo, porta-objeto, saída do alto-falante, banco do motorista elétrico, olha que bacana. E o couro está bem conservado, carro 2014, com comando de espelho elétrico, porta-copo, bacana. Talvez esteja um pouquinho desfocado, devido ao vidro, tá pessoal, que tem aqui à frente, talvez vocês vejam um pouquinho embaçado a imagem aí na tela para vocês. Mais um carro hiper conservado, direção hidráulica, com os comandos multifuncionais ao volante, piloto automático, com limitador de velocidade, acendimento automático dos faróis, todo em prática, o seu painel, acabamento, multimídia com CD player, já consta com DVD, TV digital, tomada 12 volts, entrada auxiliar, USB, acendedor de cigarro, com porta-copo, essa é a chave da Hyrux SRV, câmbio automático de 5 velocidades, seu console com porta-objeto, aqui tração 4x2, 4x4, e low reduzido, olha aí, muito bacana, apoio de braço, braço, comporta-objeto, revestimento em couro, airbags somente frontais. E eu vou estar mostrando aqui, ligando para vocês a nave, olha aí, olha aí esse painel bacana, hein pessoal. Está com 148 mil quilômetros, um carro 2014, e o valor desse carro, aqui no grupo Miquelim da cidade de Botucatu, está no valor de 163 mil reais. Carro muito bem conservado, pessoal. Parasol com espelho, não há luz de cortesia na época, prafão com lâmpada e LED, foi colocado pelo antigo proprietário, porta óculos, bacana, e aqui porta documento, para sol do lado do motorista, não há luz de cortesia nem espelho. Esse é o carro, pessoal, alça de segurança também na coluna A, para subida e entrada no veículo, tanto do lado do passageiro tem na coluna A, quanto também aqui no teto, muito legal. Mas a conservação dessa caminhonete está excelente. Olha aí, vou estar ligando para vocês, para estar mostrando a integridade da nave. Olha aí, olha o diesel, muito bem conservado, reloginho que tem que ter, né pessoal? Legal demais, olha. Câmera de ré, olha aí, com boa resolução. É isso aí. Vou estar desligando, que eu estou no showroom, mas um carro que agrada bem, pessoal. Essa nave. Carro muito bom. Caminhonete Hilux é uma das caminhonetes mais desejadas hoje no mercado. Pela sua motorização, diesel ainda, carro muito bem conservado, com cada detalhe, bem íntegro. Pneus também, são quatro pneus novos. Olha, vocês podem ver que entrou até pedra no meio do vão, ó. Bem carnudo, vou estar mostrando o pneu traseiro também. Olha só. Tem bastante borracha ainda, hein, para rodar. Então, um carro hiper conservado pelo ano 2014. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixe o contato do grupo Mikelin aqui da cidade de Botucatu. Se houver interesse no valor de R$ 163 mil. Se você for novo por aqui, por gentileza, se inscreva. Deixa seu like, seu comentário e eu aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu, fui.